Muito bom dia! Bom dia, Tavão! Bom dia, rapaz! Dormiu bem? Meu amigo, dormi! Mas você ficou sabendo daquele tal Elon Musk? O bichinho criou um canal no YouTube! Rapaz, não tô sabendo de nada disso, não! O Elon Musk lançou um canal no YouTube? Isso mesmo, o bichinho pegou o canal emprestado no meu amigo Renan Fiorini e tá fazendo até live, você acredita nisso? Rapaz, não tô acreditando, deixa eu ver isso aí! Salve, salve, meninos nobres! E hoje eu tô aqui começando mais um videozinho pra vocês de como que vocês estão aí, doutorado da telinha! Rapaziada, é o seguinte, mano, realmente, o Elon Musk, o menino dos foguetes, que nossa foguete, acabou pegando o canal do meu amigo Renan Fiorini emprestado, mas brincadeiras à parte, hoje é um vídeo muito sério, rapaziada! O canal do meu amigo Renan Fiorini foi hackeado no YouTube! E isso aqui era o que aparecia se você pesquisasse o nome do canal do Renan, ó, Tesla, 5 milhões e 400 e uma live acontecendo, meus amigos! Mas Gui, por que que o Elon Musk hackeou o Renan? Galera, isso aqui é muito comum hoje no YouTube, há uns meses atrás eu também fui hackeado, mas o que aconteceu? Hackearam o computador do meu editor que tinha o meu canal conectado, galera! Mas o editor, ele tem algumas limitações, ele não pode excluir vídeo, ele não pode excluir canal, não pode alterar nada, só pode upar vídeo! Foi o que aconteceu no meu! Só que no caso do Renan, excluíram o canal dele, o bagulho foi sério, o bagulho feio, rapaziada! E o Renan, pra piorar, nem aqui ele tá, galera, ele tá lá nos Estados Unidos da América! E rapaziada, eu fui a primeira pessoa que ligou pro Renan, às 3 horas da madrugada, ligando, mano, Renan, acho que seu canal tá sendo hackeado, levanta, 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 ele acordou desesperado, infelizmente tinham hackeado o mesmo canal, a gente tá numa busca incessante, todos os meninos aqui da casa tão correndo atrás, mandando e-mail pro YouTube, e agilizando pra poder recuperar o canal do Renan o quanto antes, e hoje eu vou fazer uma coisa, eu vou tentar salvar o Renan, tentando assegurar ele, rapaziada! Eu contratei uma pessoa pra gente poder formatar o computador do Renan, porque provavelmente aqui dentro dessa máquina tem algum vírus, que tá passando todos os dados do computador do Renan pra esse hacker, rapaziada! O hacker é safado, espertinho! E o que eu fico triste, pessoal, é que essas pessoas, elas não ganham nada com isso, não ganham dinheiro, ela não pede resgate, não, galera, ela só hackeia, exclui todos os vídeos lá pra dar trabalho pro YouTube, tá aí o engajamento do canal, e depois ela ia embora, tá ligado? Então agora a gente vai formatar, rapaziada, esse computador aqui, o pessoal já tá chegando, e eu vou ligar pro Renan, mano, pra saber como que ele tá, se ele já tá melhor, se ele tá conseguindo recuperar o canal dele, porque até agora, rapaziada, não voltou, até o andamento desse vídeo não voltou ainda! E galera, agora eu tenho que passar alguns arquivos aqui também do computador do Renan, importantes, tá ligado? Tem foto da Dani, tem foto dele de viagem, documentos importantes, então eu vou fazer uma limpa agora, e aí quando o menino chegar aqui, galera, eu vou filmar pra vocês como que funciona pra gente poder formatar esse computador aqui, muito louco! Peraí, eu tô ligando aqui pro Renan... Bom dia, meu lindo! Como que cê tá? Bom dia, bom dia, tô bem! Como que tá aí os states? Hã? Como que tá os states? Tá da hora, tá da hora demais! Nego, seguinte, consegui fazer a missão... Tem duas informações pra te passar. A primeira... É que seus peixinhos tá vivo! A primeira é que seus peixinhos tá vivo, tá tudo certo, tudo em ordem aqui, não morreram... O pai tá indo aí ver eles, né? Não, o seu pai veio aqui ontem, e aí eu vi que ele tá mexendo nos coisinhos, hein? Nego, se liga, tô agora formatando o seu computador, mas apareceu uma telinha aqui, ó. Não sei que telinha que é essa aqui... Tira aí, tira a telinha, tira a telinha, aí, ó. Essa aqui é a única tela que cê vai ver, a última. Aqui, ó, a gente... A gente tava passando aqui todos os seus arquivos, a gente tá guardando tudo, porque é o seguinte... Renan... Uma pergunta que eu queria saber, eu fui a primeira pessoa que te ligou quando você foi hackeado? Foi. Eu sabia, mano. Eu sabia que quando eu fui hackeado, molecada, me ligaram, e é uma sensação tão ruim, ainda mais de madrugada, eu imagino a sua reação, Renan, tipo, nossa... Eu tava deitado já, eu tava deitado. Eu lembro, o Renan acordou, tipo, oi, que? Não tô entendendo. Deu, mano, deu ruim, Renan, acorda, acorda. Então, não, seguinte, tô passando aqui tudo, ó, já tá... Mano, a missão tá sendo concluída, a gente tá aqui, a equipe tá em produção, bora, bora, bora. E aí, quando finalizar tudo, eu te aviso, e aí eu acho que a gente não vai ter mais problemas com o seu canal, nego. A gente... Como que tá o andamento? Tá conseguindo recuperar? Como que tá sendo? Não, até agora tá tudo certo, graças a Deus. Consegui recuperar tudo, tipo, usuário, a conta... Ah, sim. É... Só não... Só o AdSense ainda tá meio estranho que o canal não tá aparecendo anúncio, sabe? Ah, entendi. É, os caras, mano... Mas eu... É que eu falo, os caras não ganham nada, os caras não ganham nada com isso, mano, eu não entendo. É... E todo dia, tipo, eu recebo uma mensagem de suporte, tipo, 4 horas da manhã ou 8 horas da manhã, eu fico atento, eu coloco no funcionário pra despertar 4 horas da manhã. Nossa, eu imagino, molecada, ainda mais que o Renan tá em viagem, mano, é uma sensação muito ruim. Então, não, aproveita os Estados Unidos, vai dar tudo certo. Já tô aqui formatando seu PC, seu PC vai ficar zero, sem hack, sem dor de cabeça. Não, vou arrancar tudo, mano. Show, oi. Desculpa atrapalhar, tinha uns vídeos aqui dos Estados Unidos que eu... Já, ruim? Vou guardar tudo, vou guardar, tem foto sua da Dani, tem documento antigo. Esse notebook aqui eu já... Formatou? Formatei. Então fechou. Guarda certinho nos documentos, tem uma cartinha que eu fiz pra Dani uma vez, foi... Ai, que bonitinho. Então fechou, bebê. Tchau, né? Boa viagem, aproveita, tamo junto. E até mais, nego. Tô te esperando. Obrigado, obrigadão, Gui. Tô morrendo de saudade do Renan, da Dani, todo mundo. Molecada, a gente tá passando todos os arquivos do Renan e é arquivo pesado, ó, 67 gigas, outros tem mais de 100 e tudo isso aqui demora, é um processo complicado. Hoje, graças a Deus, temos aqui um responsável que vai conseguir formatar tudo. Vamos recuperar o negócio formatar aqui. E esse negócio que a galera faz, mano, a gente, que nem eu falei, galera, eles não ganham nada, eles hackeiam por, mano... Por hobby. Por hobby. Eles gostam, tá ligado? E o que você pode fazer pra se proteger nessas questões, rapaziada? Meio que nada, rapaziada, porque no YouTube tem os cookies, sabe onde os cookies ficam lá em cima? Se você salva suas senhas e entra algum hack no seu computador, já era, rapaziada. Eles têm todas as senhas possíveis e imagináveis que você já usou na sua vida. Então, fiquem cuidados com os sites que vocês entram, com os arquivos que vocês baixam. Ah, Gui, eu sou youtuber, galera. Uma dica que eu dou, pega um notebook antigo, alguma coisa que você não usa tanto, um computador velho, e deixe seu canal logado só lá. Você só vai usupar os vídeos lá, você nunca vai baixar mais nada, só os seus vídeos, tá ligado? Porque hoje o YouTube é a minha profissão, é a profissão do Renan, então se a gente fica, mano, sem postar, é como se a gente ficasse sem trabalhar. Imagina se ficar duas semanas sem trabalhar na empresa, o patrão vai cortar nossas pernas. E agora que eu vi que temos uma intrusa aqui no quarto, rapaziada, olha isso, temos uma intrusa aqui do nada, entrou, né, e caizinha, né, minha dengosa? Música Rapaziada, seguinte, ó, como que faz? Tamo reiniciando aqui o computador, eu não sei formatar, mas eu sei que tem umas técnicas muito loucas, vocês já veem, galera, que vai desligar o computador, aí ó, ó, segura, meia lua, bolinha, 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 meia lua, você tem que fazer essa jogada, ó galera, você tem que ficar apertando uns botão, e aí vai entrar numa tela secreta, aí ó, tá entrando numa tela, opa, deu sem sinal, vai entrar numa tela, aí ó, olha isso, molecada, que código, você é o verdadeiro hacker, porque olha esses códigos que vai começar a aparecer aqui, molecada, meu Deus, o que que é isso? Entrou, entrou, o que que, mano, é um bagulho nem eu sei, tem aqui as ventoinha, tem uns bagulho muito louco, mano, aqui aparece tudo do computador, e agora, nego, com você, como que faz? Ah, como que você faz? Eu não sei, agora, o Leon vai fazer toda a formatação, vai colocar um antiviso, vai colocar tudo que precisa aqui, então, Renan, relaxa, meu filho, você não vai ser hackeado nunca mais, nunca mais mesmo, confia que teu cunhadão aqui tá resolvendo tudo por si, eu não, né, eu só fiz o contato, o Leon que tá resolvendo tudo aqui, então, vamos começar nossos trampos, e mano, eu tô só olhando aqui os peixinhos do Renan, ele deve tá com uma saudade desses bichinhos aqui lá nos Estados Unidos, molecada, que vocês não tem base, porque o Renan, ele cuida desses bichinhos como se fosse um filho de verdade, tá ligado? Como eu cuido da Mona Lisa, ele fica tratando, é aguinha, é PH, ó, vocês veem, eles tem até uma maquininha aqui, ó, que fica dando comida automática, né, tem um timer aqui, pra não ter perigo do bichinho ficar sem comida, e ó, o Renan tem essa baita JBL, e eu acordei os meus amigos com uma JBL lá em Porto Rico, e eu queria fazer uma competição, JBL contra JBL, mano, mas, galera do céu, a minha JBL, juro, é isso aqui, olha o tamanho da JBL, mano, é maior que eu, pai, é maior que eu, praticamente, olha isso, é, eu não sei, mano, eu não sei, mas se pá, eu vou tomar um pau do Renan, então, bora formatar a molecada quando finalizar tudo isso aqui, porque eu sei que é um processo demorado, complicado, tem que entender muito, é, mexe aqui, desconfigura ali, mexe ali de novo, voltando tudo, eu converso com vocês, e mano, eu vou dar uma super dica, uma super dica, pra quem quer começar seu canal no YouTube, pra quem quer se proteger, e quer ser um YouTuber de sucesso, rapaziada, no final desse vídeo, eu vou conversar com vocês, pronto galera, finalizamos agora, toda a proteção, no PC do Renan, e ainda fizemos uma surpresinha aqui pra ele, colocamos a Daniel Renanzinha aqui de fundo, e agora temos tudo, todos os vídeos do Renan foram salvos, tudo tá deles, e agora rapaziada, o PC dele está completamente seguro, não vai ter mais perigo de hackers roubar o canal do meu amigo, e também, agradecer ao Leon, pai, sabadãozinho aqui na correria dessa, ah, tamo aí né, e o PC tava, tinha alguma coisa de ruim? Mano, tchau zoado, tava zoado, tchau zoado, molecada, realmente, tchau, tchau, o bagulho é o seguinte, rapaziada, vocês tem, mano, eu vou fazer o seguinte, agora eu vou sentar no PC, e agora eu vou trocar uma ideia com vocês, de mano, como ser um YouTuber de sucesso, e também de como se proteger, rapaziada, porque o bagulho é perigoso, galera, o Renan podia ter perdido 6 anos da vida dele, em uma noite assim, tá ligado? E é o seguinte, pra todo mundo que usa internet, não baixem arquivos que vocês não conhecem, não que o Renan tenha baixado, e isso tenha sido o grande problema dele, ou talvez sim, talvez não, eu já tô na plataforma, rapaziada, há 7 anos, 7 anos de YouTube, e eu já passei por poucas e boas, já fui lá embaixo, já fui lá em cima, já fiquei no meio, já fiquei em cima de novo, já fiquei lá embaixo de novo, então, eu aprendi muita coisa durante 7 anos, e eu queria muito poder passar pra vocês, aí do outro lado da telinha, rapaziada, só que eu não sei como, eu não sei os meios, então, eu e a minha equipe, eu tô pensando seriamente, galera, em formular um mini curso, um curso rapidão, batidão, coisa tipo, mano, simples, pra poder transformar vocês, aí, do outro lado da telinha, em YouTubers profissionais, não só com YouTubers, mas ser um digital influencer, em si, tá ligado? Como trabalhar com o Instagram, como trabalhar com o TikTok, como trabalhar com o YouTube, como se destacar, e como se começa, porque a galera fala do sucesso, mas não mostra a base, rapaziada, tudo tem que ter uma base, bem consolidada, e você tem que entender passo a passo, de toda a plataforma, e eu já tô há sete anos, já sei como funciona, né, quatro milhões de inscritos, mais de trinta milhões de views por mês, o canal indo muito bem, então, eu quero a sugestão de vocês, se vocês comentarem bastante, que quer um curso do Gui, de como ser um YouTuber, comenta um, quero que vocês comentem o máximo de um, ah, Gui, eu comentei uma vez só, não, comenta dez, que eu quero saber de vocês, e, agora, o canal do Renan, já está totalmente seguro, com o que eu sei, e com o que eu aprendi, já transformando o canal do Renan, na segurança pura, então, Renanzinho, um beijo pra você, que tá lá nos Estados Unidos, já resolviu os problemas, e se acontecer alguma coisa, eu tô aqui, tá, Nã, e isso pode acontecer com qualquer um canal, tá, rapaziada, o Renato Garcia foi hackeado recentemente, eu fui hackeado, o Renan foi hackeado, várias pessoas do Brasil inteiro, foi hackeada, então, mano, tomem cuidado, e segue os passos do Gui, que o Gui vai ensinar tudo pra vocês, então é isso, meus amigos, se vocês curtiram esse vídeo, não esquece, deixe aquele dedo no like, tem aqui, meu Instagram, minhas redes sociais, não esquece que agora em Março, vai rolar várias lives legais, aqui no canal, então você pode mandar o jogo, que você quer que a gente jogue, o vídeo que você quer, que a gente reage em lives, e o meu segundo canal, vai ficar ativo também, rapaziada, o meu segundo canal, vai se transformar num canal de cortes, então, não perde tempo, já vai lá no segundo canal, Gui Nobre 2, e se inscreve, a gente já tem mais de 100 mil inscritos, graças ao nosso segundo canal, a gente tem essas duas placas de 100 mil, né mano, que veio uma, depois veio outra a mais, não sei porquê, totalizando quatro placas, uma de um milhão, 100 mil, 100 mil, 100 mil, as brabas do YouTube, então deixa o dedo no like, compartilha, tamo junto, valeu, falou, beijão no coração, e fui!